Porque atenção, na manhã de hoje, um deslizamento do aterro foi registrado na ponte Juscelino Kubitschek, que está em obras e fica localizada sobre o rio Pochim, na avenida Beiramar, zona sul de Aracaju. E aí já viu, né gente? O trânsito no local foi alterado. Eu vou chamar agora o Vinícius Messenas, está aparecendo aqui na tela com a gente já. Ele está neste momento no local e é quem vai trazer as informações pra gente. Vinícius, desde o início do dia, a gente está acompanhando a repercussão da movimentação na ponte, né? Já havia um avançar, digamos assim, das obras que estava possibilitando que a ponte fosse utilizada em ambos os lados, mas me parece que agora o trânsito está todo concentrado em um dos lados da ponte por conta desse deslizamento. É mais ou menos essa história, Vinícius? Eu queria que você mostrasse pra gente como é que está a situação aí. Boa noite, desejando boas-vindas a você, amigo. Fica à vontade. Agora sim, Lucas Moura, muito boa noite pra você, pra todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Pois é, Lucas, você bem adiantou. É exatamente isso daí, viu? Esse deslizamento que aconteceu por conta dessa erosão, aconteceu hoje, logo pela manhã, bem aqui, de onde nós falamos ao vivo agora, da ponte Juscelino Kubitschek. E o cenário aqui no local é esse aí que a gente vai mostrar nas imagens do nosso repórter cinematográfico, Jefferson Horta. Olha só, quase que uma cratera, né? Tomou meia parte da pista que vem do sentido centro-praia. Então, assim, realmente foi um deslizamento que já era aguardado, já havia uma provável previsão de que isso poderia ter vindo a acontecer. E a gente sabe, Lucas, que essa é uma reforma que está acontecendo aqui desde 2021. Então, assim, a previsão pra entrega de toda essa obra era justamente no próximo mês, em julho agora desse ano. O que, infelizmente, vai precisar, provavelmente, dar uma segurada a mais pra dar os últimos ajustes. A Imurbe, que é a empresa municipal de obras e urbanização, enviou uma nota pra nossa equipe, dizendo que, justamente isso, né, que a erosão era uma possibilidade prevista pelas equipes de engenharia da Prefeitura. Mas que não há risco de outros deslizamentos. Inclusive, a gente aproveita pra lembrar que no ano passado, uma ciclovia que já havia sido interditada, bem aqui nesse trecho, também acabou, infelizmente, deslizando, né, ocasionada, portanto, também por conta de uma erosão. Agora, como é que fica o trânsito, Lucas? A gente tá vendo aqui nas imagens que foi montado um binário, né, ou seja, a via que vem do sentido centro-praia precisou, claro, ser interditada por conta dessa cratera, mas do outro lado da via lá, ó, a gente percebe que foi feito um binário, né, os carros vêm e voltam por o mesmo trecho da ponte. Nesse momento, né, a gente percebe que tá aí com um fluxo muito grande de carros, porque, de fato, é um movimento, um horário, né, de pico aqui na capital sergipana. Os carros estão aí em média de 10 a 15 km por hora, tá um pouco engarrafado sim. Daqui a gente dá pra ter uma noção, ó, a avenida principal que dá acesso à beira-mar. No entanto, a própria SMTT, né, se faz presente à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, né, justamente aqui com dois agentes, a gente tá vendo aí nas imagens, que estão monitorando todo esse fluxo, claro, pra colocar ordem no trânsito, que a gente sabe que vira e mexe, né, os condutores, motociclistas, podem vir a ter alguma dúvida ou até pode ter algum acidente. Então, assim, eles já estão estrategicamente posicionados pra o que der e vier e pra colocar ordem na casa. Então, assim, Lucas, o ideal é que pra quem vai passar por aqui, pegue uma outra via, né, não venha por aqui, principalmente em horários de pico, porque o trânsito tá um pouco lento. A Imurbe também disse o seguinte, né, que como houve esse deslizamento ocasionado pela erosão, a previsão pra que isso seja ajeitado, né, a obra seja refeita em parte da faixa da ponte, é em uma média aí de dois dias. Então, a gente vai tá aguardando e a dica que a gente dá é essa, viu, Lucas? Que os condutores, motociclistas, peguem uma outra via pra não acabar, ficar preso no trânsito. Lucas Moura, com você. Obrigado, Vinícius, pelas informações, de fato, viu, a pegar uma via auxiliar é o melhor caminho nesse caso, porque, de fato, a situação, ela não tá fácil, é uma situação difícil. A gente lembra o transtorno que foi o início da obra dessa ponte, porque a gente tinha pontos de letidão ao longo de toda a via, justamente por conta dessa passagem pela ponte, que foi binária de um lado, depois a passagem se tornou binária do outro lado, e agora volta a ser. A obra provavelmente será alongada, não tem pra onde correr, a entrega já aconteceria em julho, né, daqui a um mês, um mês, um mês e pouquinho, talvez, já aconteceria agora, então, inclusive, eu tava passando esses dias pela ponte e pensando, caramba, que bom, daqui a pouco a obra já será entregue, mas me parece que não vai ser bem assim, os técnicos agora terão que recalcular o tempo pra saber quando é que essa obra será finalizada. Até lá, condutores, o pedido é por paciência, não pode ser diferente, as imagens estão na tela, você percebe, especialmente no sentido centro-beira-mar, no sentido centro-praia, você observa que o trânsito é bem lento, os veículos ali se movendo com bastante dificuldade. A via vem em faixa tripla, né, da avenida Beira-Mar, e depois se torna a faixa única, e aí já viu, é muito difícil, né, os veículos têm que ter paciência mesmo pra aquela negociação ali, de quem vai ceder lugar pra quem, quem vai na frente, e paciência, bom senso, é sempre o melhor caminho, não pode ser diferente, fica o alerta, né, os agentes da SMTT estão aí pra controlar a situação, mas não tem muito o que ser feito, não tem muito o que ser feito, o fluxo de veículos é grande, e o Vinícius deu a dica, é evitar passar por aí, se você puder, vá direto para a Beira-Mar, passando pelo Shopping-Rumar, quem for pro Arraia do Povo, vá pelo Augusto Franco, bem colocado, Fabio Telles, por aquela região ali da Adélia Franco, que passa pelo Terminal Dia, você segue lá por baixo, talvez seja melhor, enfim, nesse período junino, especialmente com o Arraia do Povo acontecendo na Orla, a gente vai ter essa dificuldade, mas, infelizmente, faz parte do incidente que aconteceu, e todo mundo vai ter que lidar com isso, junto, com calma e com paciência, como uma verdadeira sociedade tem que fazer.